Os torcedores do Atlântico receberam um presente de Natal antecipado. Um não. Dois. O galo de Erechim apresentou na manhã desta quinta-feira o seu novo treinador, Thiago Raup, e também o novo goleiro, Thiago, como o primeiro reforço para a temporada 2021. A coletiva de imprensa da apresentação ocorreu de forma simultânea online e presencial. O primeiro a falar foi o goleiro Thiago, que aos 39 anos volta a jogar no Rio Grande do Sul após passar por vários clubes importantes e pela seleção brasileira. Sem brincar com o Elton, de quando eu vestiria a camisa do Atlântico, a história que foi construída aqui foi fenomenal. E fazer agora parte desse momento, parte do presente, tentando marcar a história no clube também, para mim é uma emoção muito grande, vai ser uma emoção muito grande. Então contem comigo aí para o que der e vier e vamos construir essa história juntos aí, com muito trabalho, muita dedicação, dentro da metodologia que todos os atletas comentam, do Atlântico, com muito trabalho e vamos fazer de tudo para que a gente conquiste os objetivos de 2021. O segundo a ser apresentado foi o professor, também Thiago, mas o Raup. Esta será a segunda equipe do treinador que estava desde 2017 no Tubarão Futsal. Fiquei muito contente com a possibilidade de treinar o Atlântico. Por ser gaúcho, eu acho que a vontade de estar aqui é ainda maior, porque a gente, enquanto jogador, se enfrentou muito desde as categorias de base, sempre era uma dificuldade, né? E a gente sabe o quão difícil é jogar contra aqui. E eu espero que essa força agora esteja do meu lado, junto com os meus companheiros, e que a gente possa realmente fazer um ano da altura que a expectativa de todos torcedores do Atlântico recebam da melhor forma possível, com resultados, com títulos que... Não é só trabalho, claro que o trabalho é o que leva a isso, mas a gente está aqui para ser campeão. Então a mentalidade tem que ser essa, tem que ser vencedora e ganhar tudo o que a gente disputa. Esse vai ser o pensamento do primeiro ao último dia. Se lá no último dia, na final, que eu espero que a gente esteja, a gente não ganhar paciência, mas vai ser até o último dia que a gente vai lutar para isso. E eu acredito sinceramente que vai ser um ano histórico, que a gente vai ficar marcado todos. Eu vim aqui muitas vezes, olhava aquela foto dos jogadores lá e sempre falava, pô, que legal, um dia eu quero estar ali. Pensava assim, sabe? E hoje eu estou aqui podendo, de fato, me colocar junto com os meus companheiros naquela parede lá de histórias vencedoras desse clube. Então estou muito satisfeito pela oportunidade e espero corresponder à altura de todos que a mim confiaram essa oportunidade.